Nintendo Ban e agora vamos mostrar a continuação aqui do Luigi's Mansion 3 só que usando um console no Atmosphere na versão 0.9.4 modificada e uma versão da Nintendo 9.01 também quero dizer que para quem estava tendo problema com o desbloqueio free para o Dragon Quest 11 para o Blasphemus com o update onde ele fica em português para o update do Orden então essa versão aqui já corrigiu tudo isso bom, vamos lá então o bicho aqui tentou capturar ele para pôr no quadro e ele está correndo aqui o jogo está lindo demais lindo demais mesmo oi 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 agora vamos achar aqui o aspirador oi vamos oi 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 aqui é quem vai nos levar até a nossa arma né, tô louco pra pegar ela e bater alguns santasmas. Então repetindo tá, quem fez os bloqueios comigo, comprou algum console ou cartão comigo é só pedir o link tá, que já tá prontinho pra passar por vocês né, funcionando tanto no SXOS quanto no Atmosfera e finalmente achamos nossa arma né. Cara, que massa. Olha o tutorial aqui né, do que que faz cada botão. E agora que a gente tá armado e perigoso né. Agora dá pra gente pegar e finalmente atrás. Então mostrando né, quando você aperta aqui o ZR ele puxa as coisas, quando você aperta o ZL ele empurra. O A ele força aqui a lanterna né, que misturou aqui e dá uma rajada e quando você aperta ZR e ZL ele dá esse turbo aqui que afasta os inimigos né. Ele pega até os ratos aqui. O cara é muito legal. Tem nada aqui. Então vamos sair daqui ó. Tá vendo aqui tem uma indicação numa porta. Eu me bati aqui quando eu joguei pra achar, minha filha que me falou pra vocês terem uma ideia. Minha filha é de 6 anos né. Deixa eu dar um curso aqui e ver se cai alguma coisa. Achei muito bacana essa parte de pegar as coisas. O jeito que ele corre. Achei o cachorvinho. Achei o cachorvinho. Cara, é incrível o jogo. fantástico recomendo demais tá bom vamos ver nossa amiguinha é sempre a dica né pra onde que a gente tem que ir não vou ficar pegando todas as merdinhas só pra agilizar um pouco e é o que nós os primeiros inimigos de verdade ele é medroso e vamos lá eu acho que eu tenho que dar então ah queria bater de um lado para o outro acabei errando o cara é muito legal isso aqui é só praticamente o tutorial né do jogo se fosse o mar ele era muito valente né daí ia ficar tranquilo mas como é o cara que tesão cara fantástico fantástico isso que vai ter mais coisa né mais inimigos é mais habilidades né então jogo muito top tá como mostrei pra vocês aí funcionando plenamente né no atmosfer no ex o s é consegui testar para versões 8 1 0 funcionando né pra baixo disso eu não cheguei a testar é isso aí espero que tenham gostado do vídeo um abração a todos e até o próximo é isso aí 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 é isso aí